Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá óbvio! G. Ruivo tá óbvio! Põe o Zaku e a touca, 10 lota é a rada garoa, um corte pra aquecer e um trago na boa, rolei na favela, cortando pela viela, pega a F800, hoje é papo de Mandela peguei meu celular, só tem mensagem dela, a fiel na bota e as amantes perto Deu meia noite no ponteiro, os cachorro solteiro, a luz da lua e do som acompanha o cheiro Camiseu tá pegando, as piranha tá jogando, vi minha fiel de olho, uma ninfa furando Dei mal perdido nela, os punos se invadiu, a boca de você não vi, acelerei sim Vai sair sozinho, ô mozão, acredita em mim Acredita, mozão Saí sozinho, nada, saí com aquela cadela, levei pro ciclo estrela e taquei o piro nela Já avisei a ninfa que era comprometido, ela nem aí só quer sentar pros envolvidos Ela nem aí só quer sentar pros envolvidos Põe o zaco e a touca, dez gotas, terra da garoa, um corte pra aquecer E um trago na boa, rolei na favela, cortando pela viela, pega a F812, é papo de Mandela Peguei meu celular, só tem mensagem dela, a fiel na bota e as amantes perto Deu meia noite no ponteiro, os cachorro solteiro, a luz da lua e do som acompanha o cheiro O caquizinho tá pegando, as piranha tá jogando, vi minha fiel de olho, uma ninfa furando Dei mal perdido, né, os punis se invadiu, a boca de você não vi, acelerei sim Vai sair sozinho, ô mozão, acredita em mim Acredita, mozão Saí sozinho, nada, saí com aquela cadela, levei pro ciclo estrela e taquei o piro nela Já avisei a ninfa que era comprometido, ela nem aí só quer sentar pros envolvidos Ela nem aí só quer sentar pros envolvidos DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas E um trago na boa, rolê na favela, cortando pela viela, pega a F8 E um trago na boa, rolê na favela, pega a F8